O que você vê aqui? O que você vê aqui? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Grande Pica, patrocinador da ESP, também, nosso vídeo Pica! Grande Piropo! Daí, tem tremejão! E as lendas, né? A CIDADE NO BRASIL 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 APOPIL.. назад E E A CIDADE NO BRASIL 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 O Senhor do Cimenta, vem para contornar para a primeira tela do resto do Senna, o Sacarole. Vem para o Brasil do Cinto, também acelerar o que tem vindo. Vitória maior para a equipe Santayole, recebendo um excelente patrocinador ali do Cone, que é a rua que vole, vai chegar aqui no seu time. E aí É fera desse coisa hein, Bernardo Filler e Eduardo Carvageiro, que baita prova nos dois, que pega, valeu, valeu Carvageiro, valeu Carvageiro, finaliza Carvageiro. Eu ia ajudar a ver, o voto de número 2 é Lucas Pejegueiro, alô galera, quem não conhece o Luquinhas, hein, o Carvageiro vai competir com o Lucas Pejegueiro, o garoto campeão da Copa Palminha, o partido começou a andar com 4, uma menina de hoje, já está com 6 aninhos o Luquinhas e o garoto a ser batido, venceu domingo passado o Campeonato Uruguai, a abertura do Nacional Uruguai, o Lucas Pejegueiro, o Palminha para o gol, o Juco Satch, Ivanov Neves, o conto de levantamento, o Guato Onja, Bernardo Miller, noche cangata, bateu bom, dois, três, um Calor Faria, noche cangata, se arrobatos, mecânica, o Sinti Vigiatrar, na categoria feminina. Aqui é só Pedro Categoria, Mártel, Novo Bernardo, se parto joguoso. Música Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.